Alô, galo? Bíblio, senhor. Mas para chegar lá na distribuidora LBF, um gente que pede 20 baldes de impermeabilizante, nós estamos sem estoque. Obrigado, tu é potência, mas tu se garante, galho. Manda pedido. Vai, tu é invocato. Chegou a entrega. Se aí, para comprar material de construção, só pode ser pegadinha. Distribuidora LBF. Clicou? Chegou. Pelo site ou aplicativo. Com oferta exclusiva. Clica aqui, clica aqui. Obrigado.